Jogo decisivo entre o Pato Futsal e o Operário de Laranjeiras do Sul. O Pato com a vantagem de ter vencido a partida de ida por 2 a 1 na cidade do adversário. Por isso, o Operário começou arriscando mais. Com a vantagem do empate, o Pato demorou para conseguir o primeiro chute. Era o Operário que mandava no jogo. Muito trabalho para o goleiro Alê Falcone. E quando todos pensavam que o Operário faria o gol, foi o Pato que marcou. Sinuê rolou para Luciano bater no canto de Veloso. 1 a 0 o Pato e festa da torcida. Mas o Laranjeiras não desistiu e por pouco não empatou ainda na primeira etapa. Na volta do intervalo, o Operário seguiu melhor e conseguiu o gol com o Veloso. O goleiro lançou para o gol de longe e Alê Falcone adiantado não conseguiu segurar 1 a 1. O gol animou o Laranjeiras, que foi para cima. Neste lance, São Pedro chapelou o Cabriuva e tocou para Kevin. Baixo do gol, virar 2 a 1. Na jogada individual de Bigode, ele deixou 2 para trás e tocou no canto de Falcone. Belo gol de Marcelo Bigode. 3 a 1 o Operário. O resultado levava o confronto para a prorrogação. O Pato precisava de 2 gols. E a partida pegou em emoção com chances para os dois lados. Faltando 3 minutos, Luciano encontrou Rangel, que bateu para fazer o segundo do Pato. 3 a 2. E na bola lançada, Kevin cortou, mas ela sobrou para Luciano, que tocou por baixo de Veloso. Empate do Pato. 3 a 3. E nos últimos segundos, Veloso acertou a trave do goleiro Dudu. Mas o resultado ficou assim. Pato Futsal 3, Operário 3. O Pato se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil. Na próxima fase, o adversário será o Praia Clube de Minas Gerais. Os jogos ainda serão marcados. Os jogos ainda serão marcados.